Fala galera, beleza? Aqui fala o Vulcano. Hoje eu vou trazer o vídeo de Forza 3 pra vocês. Joguei bastante já do Forza, não trouxe nenhum gameplay aqui ainda, porque eu não vi muito o que seria legal trazer pra vocês. Trazer corrida, eu correndo, não sei se é legal isso. Eu achei interessante mostrar as coisas que são secretas no jogo. Eu acho que isso é mais interessante do que as corridas, enfim. Mas se quiserem ver corrida, não tem problema. Só deixar nos comentários aí embaixo que eu trago também, ok? De repente vocês estão tentando fazer alguma corrida e não estão conseguindo. Resolvi trazer os carros de celeiro pra vocês. Bom, primeira coisa que vocês tem em mente. Esse é o celeiro aonde os carros se encontram. Ele é sempre igual, tá gente? Não importa qual região que for, ele é sempre esse celeiro. Todo meio que reformado, cheio de tapado, tudo meio colorido. Os demais não são assim. São mais bonitinhos, como se estivessem reformados. Daqui é meio esculachadão mesmo. Então são todos desta forma, ok? Fica mais fácil de você entender a hora que você for procurar e visualizar esse celeiro. Legal? Esse é o primeiro ponto. Agora, eu já achei os 15. Então vou entrar no mapa, mostrar aqui pra vocês aonde eles estão. Pra ficar mais fácil a localização. Tá vendo essas casinhas cinzas que estão aí pelo mapa? São exatamente o local onde estão os celeiros. Então a hora que você estiver andando aí pela Austrália, o locutor do rádio chamar vocês e mostrar a área, se você dar uma olhadinha aqui no vídeo, é exatamente aonde tem essas casinhas cinzas onde eles se encontram. Legal? Uma observação, tá? Não adianta vocês irem antes lá. Aqui tá mostrando, ah, vou lá dar uma olhada, já vou lá. Não, não vai adiantar, tá? Você vai ter que esperar o locutor da rádio avisar que tem um carro perdido. Aí ele vai demarcar a região. É meio que roxo, um círculo roxo. Aí dentro daquela região que ele demarcou, você tem que ir procurando. Então estão todos aí, ó. Então os 15 aí não tem segredo. Tem esses dois aqui pro meio. Legal? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês quais são os carros. É lógico que eu já peguei os 15, né? A hora que vocês vão lhe procurar é só dar pausa. Tá? Porque vocês vão dar uma olhadinha aí e ver. É mais fácil. Agora eu vou embora. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Demora pra conseguir ir pra ficar aqui no festival. Mas é tranquilo também. Deixa eu dar um pulinho pra cá. Vai, cadê um? Ah, tá, 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 tá. Ah, carro sem formato. Estou abandonado. Estou abandonado. Aí. Bom, o primeiro é um Dodge Charger. Aqui não tá na sequência, tá? A primeira é essa daqui. A Ferrari Vino. Essa Ferrari, a barchereta é a última que você pega. Você encontra ela antes, mas fica há muito tempo informando. Esse é o Ford Falcon. Esse daqui é o Ford Super Delusion, o Egg. Esse é o Holden. Não conheço a marca. Esse é um outro Holden. Esse anda bem, tá? Mexi nele. Anda legal. Esse aqui também é bem legal. Esse Jaguar, cara, eu não mexi, mas me parece que ele é bom. Essa daqui eu mexi. Pode ver que ela tá na SU, essa Lamborghini. Maserati também não mexi. Esse pouquinho é mais pra brincar, né? Não sei se ele é bom. Esse Skyline é legal. Acho que vai ser uma boa. Aí, esse daqui é um lixo. E o nosso carro é brasileiro. Legal? Essa daí é legal. Vou mexer nela futuramente. Galera, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e a gente no canal e nas redes sociais. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.